Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, parecia uma maceragem Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors E praza Tô com o magrão E o prazo Pelas ruas de São Paulo Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras E o que? Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras E aí, mas que esses dois jarar aqui contra nós se afundam A rima deles é ruim e é de segunda Apanha aí, taquera, toma chute e embarra a funda Até que a perna quebrada eu vou dar um chute na sua bunda Rima de segunda, primeira categoria Porque eles rimam mal, só ganha na pederastia Eles apanham pra nós, seja de noite ou de dia Só ganha se o assunto é piada ou se o assunto é putaria E aí não dá Tudo que manda na rima de verdade eles não se garantem Por isso mesmo que na batalha agora já toma surra de punch Porque eles é ruim, não é aperitivo e muito menos lanche Eu tô vendo o medo do cal que eu olhei no semblante Eu olhei no semblante dá pra ver medo, dá pra ver até sarcasmo Por isso mesmo que ganha de nós é um player onasmo Mas ele é muito ruim, ele falou até que eu aceitei Por isso mesmo que na batalha no primeiro round a gente matei É a segunda vez que eu venho aqui e depois de hoje eu vou querer vir toda semana Eu vou tomar ele na humildade Eu vou tomar o na humildade Quero ver, quero ver, quero ver O Knauk está do meu lado e o Basque ficou magoado Acho que ele ficou mesmo, é todo lastimado Ele veio com a decorada do próprio Bell rapaziada Caralho, mó mancada Sabe o que é engraçado? Que eu mando bem, veio com o pé quebrado e vai voltar com o pescoço também Tá ligado? Então repara, não cruce os braços Porque se cê cruzar no verso vai tornar cruzado Só pé, só pé, você sabe que você rima é Miguel O f*** é que ele veio com um tênis e uma bota, gastou só um pé O bagulho vai ficar dourado, vai ficar durando Caralho, quer o outro pô, tá te emprestando? Sabe o que é engraçado? Que se ocasionou Vai no pé, volta no outro e nunca mais, mas que voltou Tá ligado? Fiquei com nós, você peitou E agora o Knauk e o AJ te assassinou E aí família, muito barulho pra esse primeiro round E aí família, final da Batalha da Leste, muito barulho pra esse primeiro round Quem dobrou assim, mas sejam justos Porque começou, muito barulho para a Basque e Ongui Diferentemente, muito barulho para a Jota e Knauk 1 a 0 a Jota e Knauk, mas avisa eles que tudo que vai Volta! E quem terminou? Começa! Levanta a mão geral, família, afinal levanta o flash E o flash! Cadê o flash? Ah! 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 Sou familiar? Também a vontade tá lindo! E aí? Ai! Ah! Vocês ama essa cultura como eu amo essa cultura gritar hippie? Hoppe! 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 Vocês ama essa cultura como eu amo essa cultura gritar hippie? Hoppe! 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 Hoppe, hoppe! Hoppe, 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 hoppe! Mataileiila, Caraba! Matailei, Caraba! E talじ instability, Carabe— Cowpe Apache seja Paraba Opo! Opo! Rá! É foda! Ai, Kalika! O Baki vai perder Porque é um insulto Ele fala que vai vencer no tumulto Você sabe qual que é que você É só ver Naruto É só passinho curto O bagulho fica engraçado E eu nem vou zoar o outro aqui do lado O outro aqui do lado roncou, roncou Falou de vice campeão, mas quando Yungi ganhou Ele foi pro nacional? Não! Ele foi pro nacional? Ele foi pro nacional, o nacional com repescagem Na moral, passa mal Tá ligado mano, olha só na viagem Nacional com repescagem e eu teria vantagem Tá ligado? Veja só te dizer que final é essa Que os dois eram de SP Caralho, tinha dois de SP Vou falar, teve um estadual pra ele batalhar Ele foi pro estadual e pro nacional depois Única conveniência final 2x02 Nacional que eu rimei é o mais difícil da história Aquele que se foi ninguém guardou na memória Tá ligado? E é isso que eu te falo Respeita! Que nós dois já fomos melhor de SP E aí? Mas você faz muito tempo Vamo aí rapaziada Você vai deixar E aí? 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 É engraçado, otário, um K de nacional, um perdeu no regional, outro foi na semifinal O melhor de São Paulo, agora que deu show, você já foi o melhor, o melhor ainda sou Ainda é, mas esses caras é muito ruim, eles só da Miguel, ninguém lembra de você no nacional, a rifa A J de nacional, escolher o Brasil no FIFA É, escolher o Brasil no FIFA, é igual ultrapassar o pedágio sem pagar tarifa Sem maldade eu faço improvisado, ele só fechou o ato com o calco, ele ama ser carregado Ele ama ser carregado, só que esse cara é um arrombado, ele ama ser carregado, igual minha perna, tá quebrado Realmente tá quebrado, trombona na final, já foi prejudicado, a J do nacional ele consegue roncar Só fala da minha história quando pisa em BH, só fala da minha história quando pisa em BH No nacional esse cara aqui foi chegar, e eu que você também foi pro nacional Mas fez uma coisa que o otário não fez, chegou na final Eu cheguei na final, trouxe o título SP, agora os dois otários, eu mando se fuder Porque na final agora eu vou lembrar você, trouxe o título pra SP, então você tem que agradecer Me convenceu, me convenceu É dois versus três vezes, quem começa essa brincadeira E aí família, a J e o Cão que começam, levanta a mão geral Família, é o terceiro da final, levanta o flash, levanta o terceiro É o terceiro da final, levanta É o quê? É o terceiro da final? Amém. 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 E você nunca chegou. Amém. Amém. E pregar um bit no tempo certo, não adianta mandar toma no cu. Porque você está perdendo a batalha mano engraçado em cima da fa' tu. A BDA ele não ganhou e a BDA nós ganhou, o que tem mais batalha talvez é pro Crao que ele cola faz 6 anos. E aí, família, muito barulho para esse terceiro, o Raul Dê! E aí, família, vocês ouviram as rimas? Sejam justos, quem não gostou, palminha. Muito barulho à minha esquerda para a Jota e Kroker! Diferentemente, muito barulho à minha direita para a Basque Ong! Parque Ong e Grátis Campeões da Noite! Parque, macarras!